Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre o sorteio de 3.500 V-Bucks para quem comprou o passe de batalha me apoiando. O resultado do sorteio vai sair hoje de noite lá no meu Instagram, tá? Então fiquem ligados lá no meu Insta e estarei postando o vídeo, né, para quem foi vencedor aí desse sorteio, ok? De qualquer forma, logo depois estarei postando o vencedor lá no meu Twitter também. E, bom, manos, para começar, eu quero falar sobre o evento do John Wick. Fiquem espertos, porque hoje é o último dia para vocês estarem completando os desafios aí do evento do John Wick. Olhem só o que eles colocaram lá na aba de notícias. Disponível por pouco tempo. Tic Tac, Sr. Wick. O modo por tempo limitado, recompensa por Wick, será removido em breve. Então, junto com o evento, também vai sair do jogo, né, o modo por tempo limitado, recompensa por Wick. E esse modo, eu sei que muita gente gostou, tanto é que ele foi colocado na playlist de esquadrão dupla e também no modo solo hoje, né? Então, se você gostou muito desse modo, fique esperto, porque ele ficará no jogo por poucas horas. E, bom, outra novidade é sobre os dois últimos Fortbytes liberados. No vídeo de ontem, eu falei sobre concepts, então eu não mostrei o Fortbyte liberado, né? Mas, bom, o Fortbyte liberado ontem é o de número 22 e diz o seguinte. Acessado ao usar o Sprayrox em uma passagem subterrânea. Então, você tem que pegar o Sprayrox, que você consegue na categoria 6 do passe de batalha. E lá em Torres Neu, tá ligado? Bem no centro da cidade, tem aquela passagem subterrânea ali, né? Bem fácil de encontrar, exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo. E para deslocar o Fortbyte, é só você usar o Spray que você vai estar conseguindo ele facilmente. E o Fortbyte liberado hoje é o de número 70 e diz o seguinte. Acessado ao usar o Emoticon, dá um abraço dentro de um guarda-chuva rochoso. Então, você tem que pegar o Emoticon, né? Que você consegue na categoria 8 do passe de batalha e ir lá naquele guarda-chuva de pedra, bem perto do bairro, tá ligado? Exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo para vocês, super fácil de encontrar. E para estar desbloqueando, obviamente, você tem que usar o Emoticon na frente do Fortbyte, que você pega ele facilmente, ok? E, bom, mano, outra novidade é sobre a skin do John Wick. Como eu falei no início do vídeo, o evento do John Wick está prestes a acabar no jogo, tá ligado? Ou seja, o modo vai sair e também os desafios com recompensas gratuitas. E a skin é muito provável que ela vai sair da loja e pode nunca mais voltar no jogo, mano. Porque, olhem só, quando o evento chegou no jogo, a skin do John Wick também chegou na loja. E até hoje, ela se encontra na loja, ou seja, ficou vários dias seguidos aí na loja, né? Para o pessoal comprar por 2 mil V-Bucks. Mas o evento vai acabar em breve. Então, tem grande possibilidade da skin nunca mais retornar oficialmente no Fortnite Battle Royale. Assim como as skins dos Vingadores, né? A Viúva Negra e o Senhor das Estrelas até hoje não voltaram depois que o evento dos Vingadores acabou aí no Fortnite Battle Royale. Então, fiquem ligados. Caso você gostou bastante da skin do John Wick, compre ela agora, né? Porque é bem possível que ela nunca mais retornar no jogo depois e pode se tornar uma skin extremamente rara aí dentro do jogo. Então, fica o aviso para vocês, beleza? E, vamos, outra novidade também é a respeito da Copa do Mundo. Nesse final de semana que passou agora, né? Do sábado, dia 18, domingo, dia 19. Aconteceu a sexta semana dos torneios online da Copa do Mundo. Que, no caso, foi do modo dupla. E essa aqui foram as classificações de todos os servidores. Na América do Norte e no Oeste, esse que foi top 10 e três duplas eram classificadas para o Mundial. Como deu para ver, a terceira e quarta duplas já tinham garantido vaga, por isso a quinta dupla ficou com essa vaga aí. Na América do Norte e no Oeste, esse que foi top 10 e a primeira dupla era a única, né? Classificada para os finais e a dupla ficou com 102 pontos. Na Europa, mano, as quatro duplas eram classificadas e como deu para ver, três duplas entre o top 7 já tinham vagas, por isso outras duplas ficaram com suas vagas. E na Oceania, na Ásia e no Brasil, apenas uma dupla era classificada. Na Oceania, esse aqui foi top 10 e a dupla classificada ficou com 159 pontos. É muito, muito ponto. Parabéns para essa dupla aí. Foi a melhor pontuação de todos os servidores. No servidor da Ásia, esse aqui foi top 10 e a dupla que garantiu vaga ficou com 125 pontos. Uma bela pontuação também. E aqui no servidor do Brasil, a dupla que ficou em primeiro colocado foi a dupla da W7M, do PFZIN e do NYX. Mas eles dois já tinham garantido sua vaga na semana 2. Por isso, a dupla que ficou na segunda colocação garantiu sua vaga para os personagens da Copa do Mundo. Que no caso foi a dupla dos jogadores. O Aiz e DP, eu acho que é assim que se fala, e do Gustavo X8. Eles dois somaram 110 pontos. Parabéns para eles demais. Jogaram muito. E um detalhe bem interessante. É que a dupla que ficou na terceira colocação também somou 110 pontos. Mas por conta do critério de desempate, a dupla do Aiz e DP ficou na segunda colocação. E um detalhe bem legal, é que eles dois que garantiram vaga também são brasileiros. Ou seja, por enquanto, nas seis semanas dos torneios online, somente brasileiros conseguiram vaga para os sinais da Copa do Mundo. Aqui no Servo e BR, por enquanto, eles estão dominando aqui o nosso servidor. Esperamos mesmo que os BR nos representem lá na gringa, nas finais em julho. E bom, manos. Agora eu quero falar para vocês uma notícia bem bombástica. Que foi ao ar agora há pouco. Olhem só o que diz nessa matéria. Tfue processa a FaZe por contrato de trabalho abusivo. Olhem só que polêmica. Para quem não sabe, o Tfue é um streamer, um pro-player muito famoso de Fortnite. Conhecido pela maior parte da galera da comunidade. E para quem não sabe, ele joga, ele faz parte da FaZe Clan, que é um time muito famoso aí nos esportes também. E olhem só o que diz nessa notícia aqui. Uma das parceiras mais lucrativas do Fortnite está na mira do tribunal. Tfue, streamer e jogador profissional da FaZe Clan, está processando a organização norte-americana. Por conta de um contrato abusivo. A informação foi revelada pelo The Hollywood Reporter. De acordo com a publicação, o vínculo atual entre as partes, firmado em abril de 2018, prevê que o Tfue fique com apenas 20% dos lucros de vídeos promovidos pela marca, com sua participação na Twitch, YouTube e nas mídias sociais. A quantia sobe para 50% quando se fala em aparições em eventos. Isso quer dizer que o Tfue ganha apenas uma pequena parte dos vídeos promovidos pela marca. Mas não é só essa a insatisfação dele. Olhem só o que diz aqui. Os representantes legais de Tfue afirmaram ao site que o jogador tentou encerrar seu vínculo em setembro do ano passado, mas a FaZe não aceitou a ruptura. Agora, o jogador está tentando ter seu vínculo com a organização norte-americana encerrado na justiça. Além do vínculo abusivo que, segundo os representantes legais do Tfue, ferem as leis da Califórnia, há outras pautas na acusação. O documento também afirma que a FaZe Clan deu álcool a Tfue e a outros youtubers antes que eles estivessem 21 anos, a idade legal para beber nos Estados Unidos. E os encorajou a apostar ilegalmente, além de pressionar para que eles se mudem para a casa da organização em Hollywood Hills. Procurada pela reportagem do The Hollywood Reporter, a FaZe Clan não respondeu às acusações até o momento da publicação. Ou seja, mano, esse é um assunto muito sério. Um pro player muito famoso aí na comunidade está processando a sua organização por abuso aí dos seus jogadores. Mas é claro, apenas ele está processando. Pode ser que o contrato de outros jogadores sejam diferentes. E apesar da FaZe Clan, como falou aqui no final da notícia, não ter se pronunciado oficialmente sobre essa polêmica, o FaZe Banks, que é um membro da FaZe Clan também, falou o seguinte lá no seu Twitter. Essa coisa toda com o Tfue é muito inacreditável. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós não e nunca tomamos 80% do dinheiro do prêmio de ninguém. Não tenho certeza de onde isso veio, mas um contrato como esse nunca existiu. Nós pegamos zero dólares do dinheiro do prêmio de Tfue. Zero. Então, mano, é o seguinte, ele afirmou aqui que essa parada da grana é mentira por parte do Tfue. Mas, como eu disse, não tivemos ainda um anúncio oficial feito pela FaZe Clan. E esperamos que em breve eles vão se pronunciar a respeito disso. E, é claro, eu vou trazer todas as informações aqui no canal pra vocês. E, tipo assim, nós não sabemos nada do que estava escrito no contrato da FaZe com o Tfue. Mas colocar bebidas e apostas no meio do processo, que é proibido para menores de 21 anos, é um negócio que pode pesar bastante, né? Pelo que deu pra notar, o Tfue quer romper seu contrato com a organização. E colocando os stories de que eles davam bebida para menores de 21 anos, obrigavam eles a fazer apostas e tals, é uma parada que pode dar muito ruim, né? Pro lado da FaZe Clan. É claro, a gente não sabe a verdade absoluta ainda. Vamos esperar nos próximos dias pra ver o decorrer dessa história toda. E, rapaziada, esse caso já está dando muito o que falar nas redes sociais. Tem muita gente tretando já por conta disso. E é um caso tão sério, que dependendo como que ele vai terminar, pode acabar mudando demais, né? As decisões das organizações games espalhadas no mundo. Olhem só a opinião do Dakotas, que é um cara super famoso na comunidade do Fortnite. Olhem só o que ele disse lá no seu Twitter. Esse caso do Tfue é absolutamente enorme para a indústria dos jogos. Ele vai definir precedentes para cada organização gaming que é baseada dentro da Califórnia. E o Nade Shot, né? Com o cara que fundou também uma organização gaming, falou o seguinte lá no seu Twitter. E espero que as notícias recentes não afetam a percepção mais ampla da comunidade de jogos de equipes de esportes. Há uma abundância das organizações no espaço cuja prioridade principal é seus jogadores profissionais e criadores de conteúdo. E para o que vale a pena, eu sou pessoalmente amigo de vários proprietários e funcionários da Faze Clan. Eu sei que a maioria deles não tem más intenções, mas alguns da organização simplesmente não entendem o ecossistema de esportes e tentam aproveitar onde eles podem. Aqui no finalzinho, como deu pra ver, ele deu meio que uma alfinetada, né? Alguns membros da Faze, não dá pra saber quais são, mas enfim, ou seja, tá dando já uma treta gigante na internet por conta desse assunto do Tfue estar processando a Faze Clan. Como eu disse, por enquanto, a Faze não se pronunciou oficialmente sobre essa polêmica, mas é claro, se tiver outras novidades desse assunto, eu vou trazer aqui no canal para vocês. De qualquer forma, deixem embaixo nos comentários as suas opiniões sobre esse assunto aqui. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários as suas opiniões sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje. se você gostou do modo John Wick que será removido em breve e é claro, se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para os seus amigos, para eles se querem sabendo dessas novidades e também para eles se querem ligados que é bem possível que depois de hoje a skin do John Wick nunca mais volte na loja. É uma grande possibilidade que a skin se trole muito rara, né? Aí no futuro do jogo. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui. e eu fui.